Aí, tivemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Falamos ao vivo diretamente aqui da Arena da Floresta em Rio Branco. Campeonato Acre-Rondônia. Mandando alô aí pra galera ligada no Facebook. Melk Mastub, direto do Bujari. Tá rolando a bola aqui na Land TV. Emoção pra você aqui. Lançou ela na área. Tentou o toque. Ela vai saindo pela linha de fundo. É só escanteio. Vem pra cobrança. Toque de cabeça da Zaga. Atira. Ainda tenta chegar ali. Saiu bem. Saiu bem a equipe do Andirá. Tentou contra-ataque. Mas a falta tá marcada. O Eduardo ali, o camisão número 4, chegou. Mais forte ali. Já cobrada aqui. Tocando aqui a equipe do Andirá aqui na sua Zaga. Lindo lançamento na frente da equipe do Andirá. Vem chegando ali. Tentou a finta. Saiu do primeiro, do segundo. Tocou atrás. Linda bola na área. Chega a Zaga do Galvez cortando aí. Só escanteio. Vem bola na área. Olha a chance da batida. Chega o goleirão pra defesa. Mas o Bandeirinha tá marcando o gol. Gol do Andirá. O Bandeirinha sinalizou ali. Correu pro centro. Mário Jorge depois olhou pra ele e marcou o gol. 1 a 0 pra equipe do Andirá. Samuel na cobrança de escanteio ali. Olímpico. Belo gol. Goleirão. Tirou de dentro do gol. Goleirão Gabriel. Tentou chegar, mas não deu, infelizmente. Gol da equipe do Andirá. 1 a 0. Chegando a equipe. Falta marcada ali. Chegou mais duro. Falta cobrada. Jogada ensaiada. De novo pra ele. O Samuel. Chega ali. A bola saiu travada. Ainda no campo de ataque aqui. A equipe do Andirá. Arremesso lateral pra equipe do Galvez. Linda bola ali. Chegou. Deu a vantagem o Mário Jorge. Tentou a batida. Chega a zaga do Galvez tirando. Mais uma vez. Tentou aí mais uma vez a equipe do Galvez. Chega. A equipe do Andirá recupera a bola. Tocou, tocou errado. Mas ainda vem. Aí a equipe do Andirá. Lindo passe. Aqui pra lateral. Pode fazer o segundo. Bateu. Linda defesa do goleiro. Autorizada a cobrança. Cobrou mais curta aqui. Jogada ensaiada. Bateu direto. Saiu o goleiro pra fazer a defesa. O goleirão do Galvez chegou. Chegou bem. Vem tocando bem aqui atrás da equipe do Andirá. Sem muita pressa. Linda. Bola enfiada. Passou pela zaga. Vai pintar o segundo do Andirá. Linda. Pênalti. Mário Jorge marca pênalti em cima do Samuel. Ele que ia dribar o goleiro. Ia sair na cara do gol. O goleirão foi amarelado. Cartão amarelo para o goleiro do Galvez. Vai pra cobrança. Partiu. Bateu. Pra fora. Do Galvez aí pro arremesso da lateral. Recupera a bola a equipe do Andirá. Vem chegando. Lindo toque. Boa triangulação. Vem chegando a equipe do Andirá. Belo toque. Tira a zaga do Galvez. Ela sobrou ali pro Andirá de novo. Agora é pênalti. Agora tá marcado o pênalti por Mário Jorge. Agora marca a penalidade máxima Mário Jorge. Samuel na bola. Autorizado. Mário Jorge autorizou. Samuel partiu. Partida. Gol. Do Andirá. Samuel. Batida perfeita. É o segundo dele na partida. Dois a zero pra equipe do Andirá. Do Galvez. Tentar ali entrar pra dar um... Uma chacoalhada aí nessa equipe do Galvez pra ver se... Vai pra cima. Já recuperou a bola ele. Vem pra cima. Entrou e entrou bem. Felipe Gabriel. Tentou chegar ali. Não chegou. Mas já vem Andirá. Vem Andirá. Linda bola na frente. Tentou o passe. Cortou a zaga da equipe do Galvez. O Andirá tá muito bem. Nessas bolas lançadas. Nessa triangulação. Nesse toque de bola. A equipe do Galvez tá... Pecando muito. Tá perdida ainda no jogo. Não entrou pra partida ainda. Mandar um alô também. A galera que tá ligadinha no Facebook. Sebastião Gomes. Galera bacana aí que tá ligadinha com a gente aqui. Na sua Lange TV. Escanteio pra equipe do Andirá. Mel que também tá ligadinho lá no Bujari. Foi lançado. Olha a bola batida de novo. O goleiro chegou. Toque de bola. Rola a bola aqui no Arena da Floresta. Já vem o Andirá. Tentou ali a finta. Conseguiu. Samuel. Partiu. Bateu. O goleirão pega. Linda bola. Tem espaço pra jogar aqui. Boa infiltração da equipe do Andirá. É com ele, Samuel. Tocou no meio. Pra fazer. Inacreditável. Lá vem Samuel. Jogando bem. Esqueceu a bola. Ficou no caminho. Mas a equipe do Andirá já recupera novamente a bola. Não sobra uma, meu amigo, pra equipe do Galvez. Perde ganha. Lá vem o Andirá de novo. Tentou o chute. Prensado ali. Pela zaga. Sobra mais uma vez a bola pra equipe do Andirá. Linda virada de jogo aqui pro Samuel. Dominou bem. Vai pra cima. Tentou a finta. Chegou bem aí. O lateral recupera. Chega. Mais um. Mas a bola sobrou pro Andirá. Tentou ali o lançamento. Pode pintar o gol. Olha o chute. Bate em cima da zaga ali. Os jogadores perdem em mão, mas... Mário Jorge diz... Segue o jogo. Sempre sobra a bola pra equipe do Andirá. Já vem aqui com o Samuel. Lindo a bola. Tocou na frente. Lançou. Samuel pra fazer. Pra fora. Sobrou ali pro Andirá. Lançamento na frente é pro Samuel. Ele vai na corrida. Ele vai tentar buscar ela. Tentou ali, mas... Chegou o zagueirão ali. Tocou errado. Tocou pra trás. É pro camisa 9. Tocou pro Samuel. Partiu. Bateu. Na trave. Olha a sobra. Pra fora. Me descendo Andirá aqui. Bom lançamento aqui pro Samuel. Vem descendo. Linda. Linda a fita. Passou pelo segundo. Tocou. Chega a zaga do Galvez tirando. Autorizada a cobrança. Dentro da área. De cabeça. Sozinho. 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 Tinha a chance de fazer o terceiro gol. A equipe do Andirá. 2 a 0. E não consegue posicionar seu time mais à frente. Exatamente. Isso aqui a gente vem frisando desde o início do segundo tempo. A equipe do Galvez não consegue sair do seu campo de defesa. Fim de jogo. Fim de papo. 2 pra equipe do Andirá. 0 pra equipe do Galvez. Campeão sub-14. O Andirá. O campeonato de base. Que é o Acre e Rondônia. Com clubes aí. Clubes e escolinhas de futebol. Tanto do Acre. Como. De Rondônia. Um abração também para o nosso amigo Evaldo Genos. Dando aí os parabéns pelo evento que integra as equipes de Acre e Rondônia. Evaldo Silva. Presidente do Genos está ligadão também. Forte abraço para você, presidente. Agradecer também a Genos TV. Que está com a gente aí. Na transmissão do Acre e Rondônia. Você estava acompanhando o Sub-16. Atlético Acreano e Genos. Estamos no intervalo de jogo. Agora a premiação do Sub-14. Galvez e Andirá. Recadão da GCL, Dudu, Ícaro e Bruno. Acrelandia, só orgulho de vocês. Para cima Atlético. Um abração para a galera ligada em Acrelandia. A gente chama. O campeão foi o Andirá. 2x0 em Sub-Galvez. A equipe do Genos já. A galera de Porto Velho já papou um já. Já levaram um para Porto Velho. Quem sabe o Sub-16 também possa levar esse título. Aí agora a premiação de melhor jogador. Chico. Chico Péu. Chico Péu vai entregar. A revelação do Sub-14. Ao atleta sem maior Araújo. Vem de lá. E parabenizar o grande Samuel pela exibição dele na competição com esse troféu. Parabéns. Parabéns. A gente chama o empresário Andirá hoje para entregar o troféu de vice-campeão à equipe do Galvez. Parabéns. 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 Obrigado.